Já há movimentações. Sai agora da porta principal do Palácio Presidencial o Presidente João Lourenço, que vai então receber o Presidente Félix Tshisekedi. A República Democrática do Congo e Angola, dois países que estão unidos não só por uma extensa fronteira, mas também por laços de consanguinidade. Muitos congoleses têm familiares de um lado da fronteira e angolanos têm familiares do outro lado da fronteira. Portanto, são povos que têm também muitas semelhanças, hábitos e costumes semelhantes. Enfim, partilham não só a fronteira física, mas partilham também laços de consanguinidade fortes. Eu diria fortes, porque há famílias que estão separadas apenas pela fronteira. Era a fronteira definida em 1885 pela Conferência de Berlim. Portanto, são fronteiras definidas pelos europeus, porque antigamente não existiam estas fronteiras. O Reino do Congo era um reino que começava em Angola e ia até próximo da região onde é os camarões. Agora, aí estão, então, os dois chefes de Estado, Félix Tisekedi e João Lourenço. Param para, então, a saudação da Guarda de Honra. Sua Excelência, Félix Tisekedi, Presidente da República Democrática do Congo. E honra a vossa chegada, a República de Angola, a Guarda de Honra Presidencial está formada. Senhor da Guarda de Honra, Tenete Coronel, siga-se a paz. Momento de solenidade aqui no Palácio Presidencial. A Guarda de Honra, Tenete Coronel, siga-se a paz. Amém. 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 E no da República de Angola, os dois estadistas vão agora para a saudação aos ministros. Amém. 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 Amém.